Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Depois de dar posse a 10 ministros na terça-feira, o presidente Michel Temer realiza daqui a pouco no Palácio do Planalto a primeira reunião com a nova equipe para alinhar os trabalhos. A mudança na esplanada ocorreu em função da saída de ministros que vão disputar as eleições de outubro. Na cerimônia de posse, o presidente Temer disse que a ideia é dar continuidade ao que vinha sendo feito em cada pasta, já que o Brasil está dando certo e não se deve interromper o que foi feito até agora. E o presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira da cerimônia de apresentação de 69 oficiais generais promovidos. O oficial-general é o militar de carreira que atinge a patente mais elevada na hierarquia militar, comandando organizações estratégicas das Forças Armadas. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal, o presidente da República é o posto mais alto da hierarquia das Forças Armadas e é função do presidente promover os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. No evento, Michel Temer comentou a presença das Forças Armadas em ações de garantia da lei e da ordem, como a que ocorre no Rio de Janeiro, e que, segundo o presidente, já mostra resultados. Que nós temos tido mais um corajoso testemunho do profissionalismo e da abnegação dos nossos homens e mulheres de farva. São militares que estão nas ruas, nas avenidas, nas comunidades, cumprindo o seu dever e combatendo de frente, nem seria exatamente a sua função, mas em razão do texto constitucional que determina a garantia da lei e da ordem, combatem de frente o crime organizado. E, naturalmente, ninguém tem a ilusão de que uma medida específica, por mais bem planejada e abrangente que seja, vai solucionar, da noite para o dia, problemas que são antigos e estruturais. Mas o fato é que a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, em coordenação estreitíssima com as autoridades locais, já mostra resultados. Em nota divulgada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann informou que telefonou para o governador do Pará, Simão Jatene, por conta do ocorrido no Complexo Penitenciário Santa Isabel. Na terça-feira, presos tentaram fugir do local. 21 pessoas morreram. O ministro colocou a Polícia Federal e a Força Nacional à disposição do Estado. Um documento que reúne os principais desafios do Brasil na trajetória do desenvolvimento sustentável. Esse é o projeto Desafios da Nação, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No texto, estudiosos de várias áreas traçam o diagnóstico do Brasil e apresentam novas propostas que podem ser adotadas pelo governo para trilhar os rumos do país. O foco é promover o desenvolvimento nacional com o aumento da produtividade. O projeto tem quatro objetivos. Aumento real da renda dos habitantes, promoção da inclusão social, desenvolvimento de tecnologias e promoção da produtividade e da competitividade dos meios de produção. Com este documento em mãos, o governo quer acelerar a economia. E para isso, é preciso o aumento dos investimentos privados, em cerca de 3% ao ano. O plano também contém outras metas, com prazo de uma geração. Uma delas é o aumento da produtividade, em 1,5%, e também da taxa de crescimento, em 3% ao ano. O Brasil hoje já vai ser um país que vai estabilizar em 220 milhões de habitantes. E se a gente quiser superar os desafios da nação, a gente precisa fazer mais com a mesma quantidade de pessoas e talvez com menos jovens. Então a gente precisa produzir mais e melhor. O documento tem propostas para 16 áreas, entre elas, educação, saúde e crescimento econômico. Na educação, o foco está na melhoria da base curricular, numa melhor formação dos professores e num nível técnico mais próximo da necessidade do mercado de trabalho. Na saúde, o documento propõe melhor gestão dos recursos do SUS e o fortalecimento do médico da família. O Desenvolvimento da Nação tem uma série de eixos que orientam a sociedade para a sociedade mais competitiva, mais inserida na economia global, reduzindo as desigualdades de renda e certamente ele promove que o Brasil possa escapar do que nós chamamos de amadilha dos países de renda média que estacionaram uma renda média em torno de 8 mil dólares per capita. Esse nosso projeto coloca o Brasil no rumo do país desenvolvido. O projeto, que vai servir de base para a elaboração do plano plurianual do governo, também destaca a importância de manter a inflação sob controle e garantir a estabilidade das contas públicas. É uma necessidade urgente pensar o país a longo prazo, pensar o país de forma estratégica. E nesse sentido, esse projeto Desafios da Nação, ele não só faz um diagnóstico, mas aponta os caminhos e as soluções necessárias para a gente ter um desenvolvimento sustentável ao longo dos anos. Nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho